Acabou de subir um comunicado oficial nas suas redes sociais, afastando eu e minha esposa Karina das nossas funções ministeriais por conta de uma foto que vazou, eu e minha esposa desfrutando de um momento de lazer com a nossa filha. Não estou aqui para sair negando e mentindo para todo mundo que não é eu, que não vou contratar perito e nada disso. Queria tranquilizar a todos que o Regenere continua fazendo seus trabalhos, aos sábados à noite, alcançando os jovens aqui na sede mundial. Temos outros pastores lá que podem fazer as pregações e não tem problema quanto a isso. É só muito engraçado que é muito conveniente esse tempo agora dessas fotos serem vazadas, umas fotos que eu não postei nas minhas redes sociais públicas. Então, quem será que vazou essas fotos? Nossa, que dilema, realmente. Muito estranho, que tempo perfeito e oportuno para uma pessoa que caiu e quer derrubar diversas outras pessoas com ela. Mas, enfim, eu acato esse afastamento. Eu me sujeito às autoridades porque toda autoridade é estabelecida por Deus e qualquer ato de rebelião é um pecado pior que o pecado da feitiçaria, conforme a Bíblia. Aproveito o momento para tirar um tempo de descanso também, tirar minhas férias vencidas aí e daqui a pouco eu volto. Por mais que eu não ache pecado, tenho certeza, na verdade, que não é pecado, está no regulamento da nossa igreja. Então, ok. Daqui a pouco eu estou de volta.